Você vai ver se ele tá impossível, eu quero saber o que é. Obras, viada, era obras. Obras, vinil, coala e pobre. Era era coala. Nossa senhora, eu vou matar. Bom. Mano, eu desisto, o cara vai trocar um... Achei dois piglins juntos, acabou, não quero mais nada, véi. Viado, o cara vai torrar um pack de ouro. Eu vou pegar meus ouro de vodka. Achei três piglins. Esse portal aqui é doceis? Pra base doceis? É. Vamos matar, desgraçado. É. É, o cara pegou meio pack de ouro, fi. Não me deu nada. Tô trazendo companhia, Guilherme. Toma alma estando aí, grosso. E um frasco de água. Obrigado. Tô trazendo companhia. Hidratar é importante. Ai. Vou morrer. Corre, Nogi, corre. Ai. Tô trazendo companhia. O negócio me travou, véi. Opa, o cara caiu. Ah, mata esse pequeno. Esse pequeno pega os trem e não... Ele rouba. Ah, eu bati no piglins. Tem importância. Ah, nossa. Logo que tem arco e flecha aqui dentro. Ai, ai. Para, ele tem que me matar. Que? Nada de bom. Toma sim. É o fio. É o tanto de ouro que tem no seu pé aí. Se destraica essa porra, pelo menos. Nossa, ouro, bola de fogada. Todos os tipos de... De drop menos a enderpearl. A enderpearl agora, ela tá mais rara de dropar desses caras, véi. Nossa. Vocês bosta aí. Só tem uma função no nether. Cara, só quero um pouquinho de enderpearl, véi. Depois eu nunca mais vou precisar de jogo. Nossa. Olha só. Eu tô jogando em Apple, cara. Ah, eu não, viado. É porque você já tá aí na posição, você fica aí já. Ai, cagalho. Cara, eu vou pegar magma block. Vai lá. Tem importância de sua picareta pro Nanjim pra pegar comigo, não? Eu tô com só picareta diamante, viado. Independente. Leva o Nanjim lá na base, viado. Pra ele pegar os trens dele. Eu aceitaria, viu? Mano, mas eu já entendo tanto o tren, já é. Ô, Nanjim, vem aqui. É, você vai formar uns blocos que você vai levar pra lá. Calma aí que eu tô só acabando de pegar essa madeira aqui. Madre bonita. Ó, leva isso aqui pra lá. Ouro. Vou levar as almas. Isso, isso. Eu uso esse vídeo. Pedra Negra, Cascalho, Quartzo. Pronto. Cascalho também. Pedra Negra. Pronto, leva isso aí e tudo pra lá. Vai. Por que que você tá farmando coisinha aqui, ô, João? Fazer trap de pigma. Ah. Depois eu pego aqui. Vamos lá pra base. Aê, não me deu nenhuma ideia. Aê. Vai, vamos dormir. Ô, aqui tem tanto creepernando do céu. Você não tem noção, viado. Ô, é desnecessariamente desnecessária a quantidade de creep. Mano, mas tem tanto couro. Mais tanto couro. Mas tem uma farm de couro, velho. Faltei mais 12 ouro. Quem deixou você colher essa farm aqui, ô, seu perebento? Cadê? Me dá só os enderpeel aí, mano. Eu tô com 5 enderpeel. Ah, tá bom já, vai ter 15. 15 é mais que o suficiente, né, não? É. Também é a tpeirinho. Eu condeci 6 enderpeel agora. 6, quer dizer. Porra. Dropa aí. Vai, dorme. Vamos lá, que eu tô chegando pra dormir também. Não, de indistível. Tô nem indistível, é de outro personagem padrão lá. Pra mim, você tá indistível. Dropa aí, João. Tô com o spot de blaze. Ah, eu consegui uma picareta com unbreaking, cara. Uma picareta de djima. Você quer matar o dragão do fim? Claro, velho. Vai, bora então. Já quer levar os itens pra fazer uma farm? Não. Por que não? Não, já achou diamante, viu, piado. Eu roubei do... Pô, eu vou tacar uma daqui, João. Vem cá. Calma aí. Vai. Pô. Vai lá. Calma aqui, eu vou dar um pouquinho pra vocês, ó. Vem cá. Não é não. Viado, vou andar aqui, aí. Consegui uma picareta de djima de unbreaking 2 na coisinha. Você achou o portal? Vamos ver quantos que é. Achou um bagulho, já. Puta, que pariu, não. Tava sem nenhum, né? Sem nenhum, viado. Eu falei... Calma aí, salva as coordenadas. Salva as coordenadas. Salva as coordenadas, hein. Salve aí. Bora, Nandinho. É o filho. Que? A flechada ultrapassou o cristal. Isso aí que é ruim de mira. Errou! Ultrapassou o cristal. Olha lá. Isso aí que é ruim de mira. Cara, será que se eu... Se você... Nossa senhora! Eu construí tanto o cristal agora. Nossa, eu sou embaçado na mira, viu? Você tá doido. Sou embaçado na mira. Nossa, o cara é embaçado na mira. 15 anos de Valorant pra isso, né? Putz, primeira. Gente do céu, olha só o Enderman aqui sem querer. Velho, eu consigo fazer uma LG na grade? Não. Não? Não? Tá na minha esquerda. Porra. Eu morri de esquerda. Pronto. Tá sem Keep Venture, Nando. Tá sem Keep Venture. É vendo a gente achando os itens. Tá sem Keep Venture? É. Por quê? Porque deu o operador pro Nando. Não, eu morri tava... Seu viado, eu não sei, viado. É extremburro. Depois que deu o operador pro alguém, eu some. Tá... Você morreu nessa daqui, ô Guilherme. Na do Sia. Na do Sia, tá matando o Enderman aqui. Verdade, os seus itens caíram em cima de mim. Tá sem cristal? Tá. Viado, passa no Creative pegando os seus itens. Pô, nós é embaçado na mira, hein, Nandinho? É. Nós passamos a flash uma do lado da outra. Eu não boto. Tem flash pra isso. Porra, a flash ultrapassou, vixi. Oxi. A bola dele bugou. Mano, tu é gay. Aô. Caralho, até eu organizar meus itens aqui, viado. Pelo menos não perdeu. Pelo menos eu não perdi. Vai descer? Sei lá. Descendo. Mano, orelha. Vai, vem, vem. Vem cá agora, cê toma. Ô, julgamento dá mais dano nele? Não sei. Ah, voei longe. Nossa senhora. Alguém tem cama? Nossa senhora. Melige de barco, melige de barco. Não foi. Eu tentei, mas não foi. Tem tempo, eu não sei. Ah, qual é? Qual é que faz esse melige de barco, afinal? Não sei, viado. Viado, esse melige de barco é desconhecido. Alguém sabe matar na cama? Eu. Claro que eu sei matar na cama. Nossa, eu sou embaçado na mira, viu? Tô certo é nada. Embaçado na mira. Você é embaçado na mira ou sua mira tá embaçada? Os dois. Aqui, viado. Faz o trem aí da cama aqui. Pega aqui, Guilherme. Eu faço, eu faço, eu faço. Sai de perto, sai de perto. Ah, vá tomando. Ô, vagabundo. Vai, Nand. Vai, Nand. Para um bem maior que cê morreu, Nando. XP, XP, XP. Eu tô deixando a lista. Ué, caralho, dropou um trem de XP. Só uma bolinha e eu peguei tudo. Quanto que cê pegou? Tô com 71 níveis. Nossa. Eu tô com zero. Eu tô com zero. Eu tô com 13. Eu tô com zero porque eu perdi tudo que eu perdi no Keep Inventory lá. Ô, mata a cu, mano.